Oi gente, bom dia, tudo bem? Acho que a gente pode ir começando. Para quem não me conhece, meu nome é Veluma. Isso aqui inicialmente era para ter sido um bate-papo inicial entre a nefro e a cardio, mas eu estou muito feliz de estar todo mundo aí. E hoje a gente vai conversar sobre um tema chamado Síndrome Cardio-Renal. Então, a primeira definição que a gente tem da Síndrome Cardio-Renal, na forma que a gente conhece, é de 2008, feita pelo professor Claudio Ronco, que é um nefrologista italiano. E ele definiu isso como em cinco tipos de Síndrome Cardio-Renal e classificou conforme o órgão primariamente acometido, se primeiro era o rim ou primeiro era o coração. E classificou também na forma temporal, se isso era feito de uma forma crônica ou aguda. Então, aqui na Síndrome Cardio-Renal tipo 1, a gente tem que o órgão primariamente afetado é o coração. Então, uma IC aguda vai desencadear uma ira, né? Uma injúria renal aguda. Então, um IAM, um choque cardiogênico, uma IC descompensada, leva a uma ira. Na Síndrome Cardio-Renal tipo 2, a gente também tem que o órgão primariamente afetado é o coração, mas de forma crônica, levando a uma doença renal crônica. Então, uma disfunção crônica e progressiva da função cardíaca, levando a uma doença renal crônica. A Síndrome tipo 3 e a tipo 4 também são conhecidas como as reno cardíacas, uma vez que o órgão primariamente acometido seriam os rins. Então, na tipo 3 de forma aguda, em que complicações de uma ira, né? Levariam a uma insuficiência cardíaca aguda. Essa é a forma mais difícil da gente ver, a gente pensa mais principalmente numa ira anúrica, que leva a um balanço hídrico acumulado e isso, né? Aumentaria que faria uma congestão pulmonar ou por distúrbios hidroeletrolíticos, acidose, levando a uma arritmia ou mesmo uma pericardite urêmica. A tipo 4, então uma doença renal crônica leva a uma insuficiência, a deterioração da função cardíaca, a uma IC crônica, principalmente pelo produto caosfósforo, toda aquela questão da cascata da doença mineral óssea da doença renal crônica. E a Síndrome Cardio-Renal tipo 5 seria a sistêmica, uma forma secundária, onde algo sistêmico leva a uma interação tanto do coração ou do rim ao mesmo tempo, de forma aguda ou crônica, então resultando nesse processo de conjunto. Então o protótipo seria a sepse, né? Nesse caso. O foco da aula hoje vai ser a Síndrome Cardio-Renal tipo 1, que é a mais prevalente, então uma IC aguda levando a uma ira, tá certo? Em relação à prevalência, independente de qualquer forma de apresentação das síndromes de IC aguda, seja por uma Síndrome Coronariana Aguda, choque cardiogênico, IC direita e ao principal, né? A IC crônica que descompensou, a gente tem que 25% dessas ICs descompensadas, vão apresentar critérios de ira. Então um quarto das ICs agudas acaba evoluindo pra ira. Se a gente, e isso era uma estatística de 2008, se a gente olha pra estatísticas mais novas, a gente tem que lembrar da nova classificação de choque cardiogênico, da ABCDE, lembrando que a IC aguda é sempre pelo menos o A, né? Que tá em risco. E se a gente olha aqui a prevalência de ira é muito grande, chega em 40, chegando a 90% nos estágios mais avançados do choque cardiogênico. Claro que essa, a fisiopatologia, essa figura só pra assustar, que ela é complexa, cheia de interações e a gente vai tentar esmiuçar um pouquinho mais disso. Então como era, como eu falei, era inicialmente um bate-papo com a cardio, eu achei interessante esse slide de uma aula da Unifesp, que faz uma brincadeira entre a pré-carga e a pós-carga, mais em relação ao rim. O racional, quando a gente pensa que uma IC aguda leva a uma ira, é a gente pensar que é o baixo débito, que é a falta da pré-carga, que é a falta da bomba, é baixa perfusão. Só que a gente sabe, que a gente vai conversar exaustivamente sobre isso, que esse não é o fenômeno principal. O fenômeno principal é o aumento da pós-carga, é a veno-congestão, é o aumento da pressão intraglomerular. E a gente foi descobrindo isso inicialmente, trabalhos já desde 2003, porque a gente viu que a incidência da cardio-renal era igual, mesmo em pacientes com IC de fração reduzida ou preservada. Então, não era baixo débito o problema. É claro que se a falta da pré-carga não é o principal para o rim, esse baixo débito estimula toda uma outra cascata, que é importante, os barorreceptores sentem. Então, você tem descarga simpática, descarga moral do renino angiotensina, dos pró-BNPs, toda uma cascata inflamatória. E aqui, como eu fiz um slide para cardio, eu fiz um para néfro, que a gente tem, em cada parte do segmento aqui do néfro, a gente tem várias alterações acontecendo. Então, a hipoperfusão, com baixo fluxo, que não é o fenômeno principal, a gente tem aqui no túbulo o edema intersticial, que desestrutura anatomicamente os capilares, os túbulos, a vasa reta. A gente tem aqui na alça de ENL, a resistência diurética, que é um fenômeno muito importante, com aumento da reabsorção de sódio. A gente tem aqui o dano tubular em si, e aqui mais para o túbulo distal, o aumento da vasopressina, as interações da aldosterona. Então, levando a esse aumento da PVC, a venocongestão, a redução da complacência renal e levando a um círculo vicioso. Mas o paciente não são só esses mecanismos, ele nunca é só uma IC. O paciente é diabético, o paciente tem um câncer, está em quimioterapia, você tem uso de antibiótico, ele está séptico, você tem uso de contraste. Então, você tem muitas interferências nessa fisiopatologia. Então, se a gente pudesse tentar de uma forma mais didática para vocês, então a gente teria que a fisiopatologia da cardiorenal tipo 1. Então, a gente tem aqui o dano mediado por congestão, que é o principal. Temos o estresse oxidativo e inflamatório, temos esses fatores exógenos intrínseco à situação ali do paciente, temos a resistência aos peptídeos natriuréticos e temos todos os fatores humorais. E aqui, acho que ficou meio ruim de ler, o baixo débito interrogado, porque, como eu falei, não é o fenômeno principal. Então, de todos esses cinco, a gente vai falar mais desses, esses são os principais, são os pilares, porque a gente vai comentar isso para guiar a terapêutica. Então, congestão venosa renal, redução da taxa de filtração e o aumento da reabsorção do sódio urinário. Em relação à congestão venosa e sistêmica, a gente sabe trabalhos antigos que já mostram que pequenos aumentos de pressão intraabdominal acima de 8 milímetros já tem um aumento de creatinina com significância estatística. Nem estamos falando de hipertensão intraabdominal, estamos falando de pequenos aumentos da pia. O paciente que está acítico, ele aumenta, ele comprime ainda mais e piora essa congestão renal. Além disso, a gente tem outros trabalhos clássicos em que o aumento da PVC, que está aqui no eixo X, leva a uma deterioração da taxa de filtração glomerular. E isso, independente se você subdividir isso por índice cardíaco. Então, aqui você tem um índice cardíaco menor que 2,5, entre 2,5 e 3,2, maior que 3,2, quanto a... continua a mesma relação. Quanto maior a PVC, pior é a taxa de filtração glomerular. E quais são os fatores de risco a essa síndrome cardiorrenal tipo 1? São as doenças comuns, né? Os dois problemas. Então, diabetes, hipertensão, síndrome metabólica, obesidade, doença renal crônica e toda a sua cascata de problemas ali de doença mineral óssea, proteínura e retenção urem. Em relação ao quadro clínico, o que a gente tem para relembrar? Então, a congestão sistêmica. A gente tem que ver hepatomegalia, distensão das iajugulares, B3, derrame pleural, ortopneia, dispneia paroxística noturna, bendopneia, que hoje em dia tem sido bastante descrita nos trabalhos da cardiologia, já como desfecho de mortalidade, que é a falta de ar ao amarrar os sapatos, a posição de bend, você ter falta de ar ao agachar. E no exame físico, a gente tem que os estertores creptantes têm uma especificidade boa, que a ortopneia é descrita com a sensação maior do que dois travesseiros, temos uma sensibilidade grande e o refluxo hepatojugular, que acho que mais a cardiologia que pesquisa, mas é bom a gente relembrar, é bom a gente pesquisar, que a gente às vezes esquece, tem uma sensibilidade boa também. E muitas vezes o que a gente vê é isso, na congestão clínica é só uma pontinha e o problema está nessa congestão aqui subclínica, que é muito maior. Então a gente teria esses dois fenótipos aí congestivos descritos para IC. Então uma congestão tecidual, um fenótipo em que o paciente tem edema, cítia, patomegalia e que o raio-x a gente vê é aquele derrame pleural, aqui alguma coisa sobre o POCOS. Já um outro fenótipo de de fato congestão intravascular. Então é claro que na prática os dois se juntam, é muito difícil você saber, mas teoricamente e por isso a gente teria que tentar um achado de várias coisas para tentar ver essa congestão sistêmica. Então tanto achados de exame físico, de laboratorial, de POCOS. Então isso aqui é só uma dos scores de congestão, existem diversos, então esse aqui seria um dos scores de congestão propostos pela ESC, então é que a gente tem vários. Então é sempre pensar que a gente precisa de uma análise de tudo, de exame físico, exame laboratorial, POCOS, aquilo que a gente já sabe. Em relação ao exame laboratorial, a gente tem que o BNP e o PROBNP, eles são muito importantes para IC, para cardiologia. Mas a gente tem que lembrar que eles têm um clearance renal, então eles estão elevados na doença renal crônica, igual a troponina, mas em níveis diferentes entre esses pacientes. Então os pontos de corte são diferentes, tá certo? E só para lembrar, o BNP, ele é deflagrado pelo estiramento do miócito, ele é uma resposta compensatória ao sistema renino-angiotensina que está super ativado, é para contrabalancear aquela retenção de líquido intensa. Então no rim, o BNP é um cara bom, é um cara legal, ele quer vasodilatar o rim, inibir o sistema renino-angiotensina, ele aumenta a taxa de filtração, promove diurese e natriurese. E esse trabalho canadense é interessante porque ele tentou achar esse ponto de corte do renal crônico, qual era o valor médio do BNP, ele subdividiu pelo clearance e por proteinúria. Aí você vê aqui que um clearance maior que 30 com 100 proteinúria, o BNP médio era de 240. Ao passo que se você olha aqui, um clearance menor que 20 com mais de 1 grama, o BNP médio era de 1.200, 6 vezes mais. Então, será que a gente tem que ter um BNP basal do nosso paciente? Talvez, né? Que a gente tem que tentar individualizar. Então, é algo interessante, é algo que apesar desse clearance renal, a gente sabe que o BNP é associado com aumento de risco de por IC, aumento da fibrilação atrial, risco de progressão da doença renal crônica. Então, assim, a gente tem que ir atrás do BNP no renal, né? Mas a gente talvez tem que tentar achar o ponto de corte. Não é tão simples quanto esses guidelines da cardiologia que colocam que, ah, um BNP menor que 100 ou menor que 400 de pró-BNP exclui. Talvez não no renal, tá certo? Porque como eu tenho clearance renal, quanto maior o meu BNP, não necessariamente eu tô tendo mais estiramento do miócito. Às vezes eu só não tô tendo, né, por baixa filtração mesmo. E aí também, ainda dentro dos exames laboratoriais, a gente pensa, então, como que a gente vai definir a ira. E aí temos essas confusões aqui, porque a gente tem as definições, o rifle, o aquim e o cadigo. A gente, só lembrando que essas, o rifle e o aquim são coisas mais antigas. A gente padroniza mesmo é o cadigo, cadigo 1, cadigo 2 e cadigo 3. Acho que todo mundo tá familiarizado com isso. O problema é a cardiologia, que a ESC me coloca, piora da função renal. Eles criam um termo que a nefrologia não compreende e não tem, pra gente é apenas ira, cadigo 1, 2 ou 3. E a ESC não. Eles chamam de piora da função renal, baseada aqui em taxa de filtração e cistatina, que é algo que a gente não faz na prática. E algumas definições de creatinina e não colocam se é agudo, se é crônico, não tem tempo. Então, é por isso que fica às vezes um pouco difícil. Mas, então, esse WRF é worse in random function. Então, é essa piora da função renal, tá certo? E por que que a CARDI faz isso? Porque eles de fato entendem que você pode ter uma piora de função renal no início da hospitalização, o paciente chegou, internou e já tá numa piora. Então, isso sim é um fenômeno de venocongestão, tá? E você pode ter uma piora da função renal de uma forma mais tardia ao longo da internação. E essa forma mais tardia, após sete dias, mais ou menos, então ela pode ser por uma aumenta, porque você iniciou o IECA, porque você descongestionou agressivamente, porque o paciente infectou, fez cirurgia, sangrou, passou por um exame contrastado, porque ele usou antibiótico nefrotóxico. Aí sim, eles começam a chamar de pseudo piora, de piora verdadeira e de ira. Então, olha como é confuso, tá? Mas assim, é só pra entender o conceito de que, na verdade, o que eles chamam de pseudo piora, tá vendo que a cor tá verde? Então, o aumento do IECA e essa descongestão é um aumento de creatinina, que não necessariamente é um dano tubular, tessidual, e tem um prognóstico melhor. Ao passo que uma piora verdadeira, que seria a ira, então é do paciente que tá séptico e tá infectado, que tem nefrotoxina, então, aqui ó, no gráfico colorimétrico, ele tá em vermelho e tem um prognóstico pior. Então, esses nomes dados a qualquer aumento de creatinina é que confunde, tá? Ira, tem gente que chama de ira induzida, ira espontânea, ira hemodinâmica, pseudo ira, piora da função renal, pseudo piora. Então, assim, é um caos. Eu sugiro que a gente use Cádigo 1, até porque, se você olhar, a piora da função renal que a cardiologia descreve é o Cádigo 1, tá certo? E pra padronizar, a gente tentar falar sempre a mesma língua. O problema é que a creatinina é um marcador tardio, e a gente sempre soube disso, não é o melhor dos mundos, mas é o que a gente tem. É o que é barato, é o que é amplamente disponível, e é só que a gente, a nefrologia sempre tem um esforço de tentar, então a creatinina a gente tem aqui, quando a gente já tem uma baixa do taxa de filtração glomerular. A nefrologia quer tentar atuar aqui, identificação de biomarcadores, aonde a gente consiga atuar um paciente que tá em risco de ter uma ira, um paciente que tem ainda um dano muito inicial. Então, é tentar achar a troponina da nefro, que eu particularmente não acho que a gente vai conseguir. A gente tem vários biomarcadores de diferentes locais dos túbulos, e isso é muito interessante pra gente avaliar em trabalho, em bancada. Na prática clínica, a gente até tem um biomarcador, que eu acho que pro Brasil, 10 anos, talvez o nefrotec nos Estados Unidos é uma gota de urina em 20 minutos, você sabe se o paciente tá de fato em ira ou não, tá certo? É um biomarcador de parada de ciclo celular. E aí, enfim, então dito isso, em relação a essa busca da nefrologia por um biomarcador, a gente tem que começou-se muita burburinho na comunidade científica com esse conceito de que o aumento da creatinina numa IC aguda, numa terapia que o paciente que está sob terapia de descongestão, né, com diurético, talvez não é associado a um dano tubular em si, é só um aumento da creatinina, é uma pseudopiora da função renal. Então, nem todo aumento de creatinina significa ira, aquela lesão tubular, e isso foi feito porque eles viram com biomarcadores que são o KIN-1, o ENIGAL e o NAG, que são esses biomarcadores que eu falei, nefrológicos, que eles não se alteraram no paciente que estava descongestionando. A creatinina subiu, mas o que os biomarcadores, aquele passo anterior, não subiu. Então, será que esse aumento da creatinina não é só porque após eu descongestionar o paciente, eu só não estou concentrando a creatinina? Porque ele estava hemodiluído e a creatinina estava, né, em nível, um nível que não estava correspondendo à verdade. Então, esse mesmo trabalho deixou a gente, a nefrologia, um pouco chocada, em que a curva de mortalidade, quem, no vermelho aqui, o aumento da cistatina C e o aumento dos biomarcadores, aqui em vermelho, então quem subiu mais cistatina C e aumento de biomarcadores, morreu menos. Então, assim, a piora da taxa de filtração glomerular pareceu ser um fator protetor relacionado à terapia, tá certo? Porque você descongestionou de verdade o paciente. Então, a gente tem que continuar a terapia de descongestão com diurético, apesar de pioras pontuais na função renal? Sim. Mas quanto? Porque daí também o céu não é o limite. Então, a gente tem que ter cuidado quando a gente tem o dobro do valor da creatinina ou um valor absoluto de 3,5. Lembrando que, então, que esse trabalho aqui é básico, ele piorou a creatinina para um cadigo 1. Eram pequenos aumentos, tá, gente? Então, assim, não é a gente tolerar, ah, chegou, tá com 1,5. Aí eu tô vendo que foi pra 2. Ok, já subiu 1,5. Aí foi pra 3. Aí foi pra 5. Não é isso que eu estou dizendo, que tá tudo bem. Estou dizendo que pequenos aumentos, cadigo 1, então, aumentar até no máximo duas vezes, né? E seguindo pelo débito urinário, o dobro da creatinina, a gente já tem que levantar a orelhinha e por aí vai. Ok. Então, desde que a gente tenha uma evidência concomitante de descongestão, então, seja porque eu dosei o BNP e reduzi o pró-BNP, o paciente perdeu peso, eu aumentei o hematócrito, então descongestionei, eu aumentei a albumina, um declínio na taxa de filtração, não está associado a danos. Mas se esses declínios da função renal forem observados sem evidências da descongestão, o paciente ainda está com gesto, aí você tem pior prognóstico, tá certo? Então, essa balança entre o que a gente vai preservar de função renal e o que a gente vai aliviar de sintomas de congestão é difícil. E como é que a gente vai fazer esse tratamento? A gente vai guiar, né, o tratamento da IC por aquela quente e frio, o paciente está hipoperfundido ou não. O paciente está hipoperfundido, então, vou ver, ah, o paciente está com o neurológico alterado, vou ver um lactato, vou ver um tempo de enchimento capilar, se sim, diurético e vou considerar o inotrópico. Agora não, o paciente não está hipoperfundido, basicamente diurético, tá certo? E aí o fluxograma vai seguindo, tudo bem. Conceitos em diurético-terapia. Então, a gente precisa comentar algumas coisas antes, então, o que seria? O limiar diurético, então, o renal-thrischold é a concentração de diurético necessária para iniciar o processo da diurese. Então, a gente tem aqui, ó, um limiar, onde abaixo dessa dose o diurético de alça, estamos falando de diurético de alça, né, não funciona. Enquanto a gente tem o renal saline, que a dose teto é uma concentração de diurético, onde não há mais aumento potencial do débito urinar com o aumento da dose, tá certo? Então, a gente, esse é o grande problema, que a gente tem que, a gente vai ver que na IC, essa curva é desviada. Em relação a um outro conceito de diurético-terapia, é a resistência diurética. Existem várias definições, né, então, assim, eu achei a melhor, na verdade, quando a gente não atinge o que deveria atingir. Então, o que que é uma boa resposta ao diurético? A boa resposta ao diurético seria você urinar um só de urinário acima de 50 a 70 max em duas horas depois do diurético, você ter um débito urinário entre, desculpa, 100 a 150 ml por hora nas seis primeiras horas e você urinar 3 a 4 litros na primeira 24 horas. A nefrologia fica chocada com 3 a 4 litros, porque o conceito de poliúria é acima de 3 litros. Mas, em trabalhos de IC aguda, é isso aqui que a gente precisa, tá certo? Então, quando eu não atinjo esses alvos, eu tô falando de uma resistência diurética. E aí, como eu tava comentando, né, essa curva sobre a dose, o limiar do diurético e o teto, em vermelho aqui, é a pessoa que tem IC. A curva do paciente que tem IC, ela é desviada pra direita, então eu preciso de doses maiores pro lado direito pra começar a atingir esse limiar. E mesmo que eu aumente, eu não ganho o mesmo tanto de natriurese, que uma pessoa sem IC ganharia, tá certo? Eu não tenho esse efeito, ele é menor no paciente IC. A gente vai ver um dos motivos. Então, a gente já tem necessidade de maiores doses pro mesmo efeito relativo da diurético-terapia. Outro conceito que a gente tem que lembrar é que a diurético-terapia EV, ela tem aquele pico, já inicia a sua ação em cinco minutos e na via oral é aproximadamente uma hora. E a gente tem várias vias de resistência diurética que a gente tem que lembrar. Então, a absorção gastrointestinal, edema de alça, tá? Então, o paciente IC aguda no pronto-socorro não ganha furosemida VO, tá certo? Ganha EV. A hipoalbuminemia, porque a furosemida é aquela história que ela é 90% ligada à albumina. A redução da perfusão sanguínea renal. Então, se não chega sangue no rim, não tem como a albumina chegar lá, né? A albumina chega pelo sangue. Se você tem uma redução da taxa de filtração glomerular, se você tá usando anti-inflamatório que compete com o transportador. Então, tem uma série de coisas que levam à resistência diurética. Mas a mais importante delas é o breaking fenômeno. O que é o breaking fenômeno? Após a primeira dose de diurético que você dá, o paciente faz uma natriurese, que é a excreção de sódio. Importante. E logo no período, na sequência, o período posterior, o rim fica ávido por sal. Por quê? A mácula densa, não chegou o sensor de sal, a gente acabou de perder muito sal. A mácula densa fala, epa, preciso reabsorver tudo o que eu preciso. Então, esse momento, na sequência posterior a uma dose de diurético, o rim fica muito ávido pra fazer uma nova retenção hidrossalina. Ele não pode perder tudo isso aqui de sal. Então, nas doses subsequentes, isso vai ficando cada vez menor. Porque o rim, o sistema renino de autensina, ele tá deflagrado. Então, ele quer ficar reabsorvendo. Então, pra gente tentar passar por cima do breaking fenômeno, a gente tem que aumentar a dose ou, principalmente, aumentar a frequência das tomadas. E, histologicamente, o breaking fenômeno nada mais é do que a hipertrofia e a hiperplasia do túbulo distal, que ele faz isso, né? Ele começa a colocar um monte de transportadores a mais pra fazer essa reabsorção. Ele junta tudo que ele tem e fala, vamos lá, meu filho, eu perdi muito sal. Tudo que você achar de sal, você pega de volta. Então, essa hipertrofia do túbulo distal, ela é ela que faz esse breaking fenômeno. E isso é visto, então, essa redução da resposta ao diurético, aqui a gente vai ver um paciente normal em verde. Então, o que chega de sal no túbulo distal é quase que tudo reabsorvido e olha o pouquinho que é excretado. Não é pra jogar fora o sal. Agora, se você usa um diurético de forma aguda, aguda, chegou bastante sal, reabsorvo metade, ó, consigo excretar mais, porque é a primeira dose, é uma forma aguda. Agora, o uso crônico do diurético, que tá em cinza, ó, chegou tudo de sal. Olha o tanto que eu reabsorvi, olha o pouquinho que eu excretei. Então, é isso que a gente tem que ter em mente, que a gente precisa, então, no fluxograma que a gente vai ver, é reavaliações frequentes. Não é chegar e pôr uma ampola de 8 em 8 e só vejo depois de 24 horas. Porque a dose que você tá vendo, você não sabe se tá funcionando ou não. E a maioria dos pacientes, então, aqui a terapia de descongestão já começa, o primeiro passo é se o paciente está em uso de diurético VO em casa, se ele é virgem de diurético ou não. A maioria não é virgem de diurético, ele está em uso em casa. Então, o paciente está em uso de diurético oral em casa? Sim. Você já começa com duas vezes, a duas vezes e meia, a dose, você vai fazer a conversão da dose EV pra dose... Desculpa. Você vai fazer duas a duas vezes e meia, você vai fazer a dose EV, você vai converter pra a dose VO que o paciente usava em casa. Lembrando que 40 miligramas VO é a equivalência de 20 miligramas EV. Tá certo? Se o paciente não usava diurético em casa, ele era virgem de diurético, você inicia com 20 a 40 miligramas. E aqui é essa reavaliação frequente que a gente precisa fazer. Então, os guidelines mostram muito essa questão da gente coletar um sódio urinário. Uma amostra simples de urina, depois de duas, você deu diurético e coletou um sódio urinário. Depois de duas horas, o paciente tem que ter eliminado pelo menos 50 a 70 metros de sódio. Outra forma, claro, muito mais fácil, é o débito urinário. Em seis horas, ele tem que ter urinado pelo menos 100 a 150 ml hora. Então, em seis horas, se ele não urinou 600 ml, vai dar ruim. O que você tem que fazer? Não dá pra esperar o outro dia pra você aumentar. Você já tem que dobrar. Se ele não urinou 600, você já tem que dobrar a dose. Então, não era só uma ampola de... Aqui já tem que ser a duas ampolas e você vai tateando isso. Agora, não. O paciente respondeu, teve essa excreção de sódio, teve esse débito urinário, você repete a mesma dose. E aí, você vai fazendo isso a cada 12 horas. E vai... A sugestão é ficar coletando esse sódio urinário. Não vou comentar sobre o nosso laboratório, não preciso, se isso vai ser possível ou não. Mas, eu acho que é uma grande coisa, é um exame simples que, teoricamente, a gente poderia tentar implementar. Essa seria a questão do... A sugestão da ESC do dia 1 da descongestão. O dia 2, aqui a gente já fala sobre associação dos diuréticos, o bloqueio sequencial que a gente vai conversar. E só pra relembrar, pra gente da Nefra, a gente não assustar. Aqui de novo, IC aguda, o valvo de diurese, desculpa, de 3 a 4 litros, tá? Então, eu sei que eu coloco as coisas muito em inglês, mas eu tentei fazer esse fluxograma em português pra vocês. Mas é falando a mesma coisa, né? Tá certo? Então, a gente começa o diurético de AOCV, 40 a 80 miligramas, se o paciente era virgem de diurético, ou 2 a 2 vezes e meia dose oral prévia, tá? Vai aumentando a dose de... Se o paciente teve melhora, diurese eficaz, balanço hídrico, perdeu 1 quilo, você vai mantendo a terapia até a resolução da descongestão. Só depois que ele tiver descongesto, você vai transicionar pra VO e etc. Se o paciente não começar a melhora, não teve essa melhora aqui, você aumenta a dose de diurético, reduz o intervalo das doses e aí começa o bloqueio sequencial. Tiazídico, primeira opção, acetazolamida, segunda opção, talvez diurético de AOCV em fusão contínua, que a gente vai conversar, solução hipertônica e até chegar aqui na ultrafiltração. Então, o que é o bloqueio sequencial do néfro? Nada mais é do que você utilizar diuréticos diferentes que agem em locais diferentes do néfro pra tentar potencializar essa ação diurética. Então, no túbulo contorcido proximal, a gente tem a ação da acetazolamida e o SGLT2. Na alça de Enle, os diuréticos de alça. No túbulo distal, a gente tem os tiazídicos e aqui, também no túbulo distal, o ducto coletor mais já, na verdade, né? A gente tem os vaptanos, que na verdade não estão disponíveis no Brasil ainda, que são os aquaréticos, tá certo? E temos os antagonistas dos receptores mineralocorticoides, também aqui na transição do túbulo distal com o ducto coletor. Então, esse bloqueio sequencial, a sugestão, seria tiazídico sempre, primeira opção. Essa hipernatremia interrogada, que o pessoal ama colocar um tiazídico em qualquer hipernatremia. A única liberação e fator de evidência é no diabetes insíptus. Mas, talvez aqui, porque a gente tá falando num contexto de C, então tudo bem, né? Podemos pensar. A cetazolamida, já como a segunda opção, né? E ser descompensada, principalmente que os pacientes começam a fazer alcalose metabólica, que é a cetazolamida, inibidor da anidrase carbônica, tende a uma acidose. Então, contrabalancearia essa alcalose. Os vaptanos, que a gente não tem no Brasil, que seria no caso de hiponatremia, e a espironolactona, principalmente na hipocalemia, tá certo? Então, você sempre ir associando. Então, quando a gente tá nessa resistência diurético, quais são as nossas opções? Aumentar a dose, talvez entrar numa bomba de infusão. Sempre a gente tem que corrigir hipocalemia, alcalose metabólica, porque isso perpetua a resistência, faz o bloqueio sequencial. A gente vai comentar sobre terapia adjuvante do salgadão, a hipertônica, e até chegar à terapia renal substitutiva. Então, em relação à infusão intermitente ou infusão contínua de furosemida, essa meta-análise aqui de 2018 não mostrou diferença na mortalidade, tanto pra infusão intermitente ou contínua, não mostrou diferença pra quanto é feito colateral, a gente não teve mais hipocalemia, mas na infusão contínua a gente teve mais diurésico, a mesma dose. Então, 500 ml a mais, tá? Então, a sugestão, talvez a gente fazer um ataque, né? Porque a gente tem que atingir o limiar. Lembra que a gente tem que fazer... Não existe ligar bomba de furosemida sem fazer uma dose de bolos de furosemida, porque senão a gente não fez aquele limiar, tá? Então, faz o ataque em bolos e deixa uma infusão contínua, talvez. Esse outro estudo prospectivo, randomizado, pegou pacientes com ICFER, fração de digestão menor que 30, um índice de congestão bem alto, hiponatrêmicos, um paciente bem grave. Fez uma dose bem boa de diurético e a gente viu que teve maior descongestão na infusão contínua. Então, assim, não tem diferença de mortalidade, não tem, mas talvez nesse trabalho, assim, pra paciente muito grave, talvez é uma sugestão iniciar diurético em bomba, sempre após o bolos inicial, e você não aguardar aquelas seis horas, né? Então, se o paciente tá muito grave, às vezes é melhor você ligar a bomba, e é uma coisa mais fácil, talvez pra própria enfermagem, pra que de fato entre, né, toda essa dose de diurético que você precisa fazer. E a salina hipertônica? Você fala assim, nossa, eu acabei de falar aqui, tudo que você quer é eliminar sal. E aí, agora você vai dar sal? Lembrar do breaking fenômeno, né? Então, aquela história do, o racional do breaking fenômeno é você, então, o que que é a salina hipertônica? É você dar um salgadão, o NACL a 3%, em 30 minutos, dar furosemida na sequência. E aí, pra quê? Pra que você antagonizar aquela ativação do renino angiotensino-aldosterona que ocorre logo na sequência da dose do diurético. Você confundir o renino angiotensino-aldosterona, olha aqui, eu tô aqui, eu tenho sal. Não precisa reabsorver tudo, tá? Então, assim, a gente tem aqui de trabalho já demonstrando que a hipertônica, com o uso da furosemida, já demonstrou redução de mortalidade, redução de readmissão da IC, e tempo livre de, no hospital. Então, assim, eu nunca fiz, o pessoal do INCOR tem muita experiência e faz bastante, no transplante cardíaco, principalmente, talvez, pra casos selecionados, a gente possa começar a tentar, no ambiente de CTI, a gente conversar e fazer, tá certo? Bem acordado, todo mundo entendendo porque que isso está sendo feito. E aí vem a incomodação pra nefrologia. Vai idealizar? Então, assim, eu só coloquei aqui pra lembrar, só pra um conhecimento mais pro pessoal da Nefro, que a gente tem, hoje em dia, já pequenas máquinas portáteis que fazem só a ultrafiltração mesmo, tá? Aquadex, o pessoal é uma máquina, você consegue fazer uma ultrafiltração por uma PIC, um catéter periférico, tá? O paciente não encorta em bastante, o paciente sai andando na enfermaria ligado na maquinazinha, ela é pequena, portátil, e o pessoal tentou fazer bastante lobby, muito caro, acabou ainda não pegando, mas assim, isso existe, tá? E, enfim. E aí, quando a gente pensa em diálise, a gente tenta lembrar daqueles dois fenótipos que a gente sabe que não é tão fácil, da congestão intravascular e a congestão tessidual, em que aqueles que têm, de fato, a congestão intravascular vão se beneficiar mais da UF, de uma vasodilatação. Ao passo que aqueles que têm com edema tessidual, apenas, você vai se beneficiar mais do diurético, de um aquarético, tá? E aí, a linha do tempo dos trabalhos é sobre ultrafiltração, essa aqui, eu vou comentar só sobre esse último trabalho, que é o AVOIDHF, que foi um trabalho que tava tentando comparar com o diurético. Aí, assim, a comunidade científica tem altas críticas a esse trabalho, porque na cardiologia tem trials gigantescos, com 40 mil pacientes em cada braço. Aí, eles vêm falar pra gente que eles acharam 200 pacientes com IC? 200? Era 800 inicialmente? Aí, assim, surreal. O trabalho foi interrompido por falta de patrocínio. Então, assim, é muito estranho acharem somente 200 pacientes com IC. E aí, tentaram, né, comparar ultrafiltração com terapia farmacológica, o desfecho primário, que era avaliar se um braço ou outro, ou fazer ultrafiltração, ou fazer diurético, melhoraria o tempo de internação depois de 90 dias, não teve, não encontramos esse desfecho, encontramos um desfecho secundário, que favoreceu a ultrafiltração pra quem ultrafiltrou, re-hospitalizou menos em 30 dias. Então, assim, na prática, quem seriam os elegíveis a essa ultrafiltração? Quem tem resistência diurética? E aí, confirmado. Só de urinário baixo, um bom bloqueio sequencial, se você consegue ver, de fato, com point of care, esse fenótipo de congestão intravascular, quem tá urinando realmente muito pouco. Por quê? Porque a cardiologia, os trabalhos dão uma forçada, falando maravilhas da UF isolada, que a grande crítica é que o diurético, quando você faz, você tá depletando o intravascular, você ativa a cascata neuromonal, os barorreceptores sentem isso, e aí deflagra o renino de antensina, deflagra tudo, né? Vaso, vasopressina, etc. E que na UF isolada, então, você não tem essa ativação hormonal, e você remove, de fato, um plasma isotônico. Porque o que acontece? Quando você faz um diurético, você tá fazendo uma diurese, é uma aquarese, na verdade, porque você deu o diurético e o rim reabsorveu o sódio, porque você tem um bom clearance de água quando você dá diurético, né? Agora, na UF, não, você, de fato, você consegue perder sódio, além da água. O clearance de sódio, na UF, é muito maior, então, em um litro de UF que a gente liga, a gente perde a concentração do sangue, 140 megs em um litro. Ao passo que, lembra que no diurético, aquela história de 50, 70, a gente chega no máximo a 100. Então, com diurético, a gente perde menos sódio. E na UF, a gente consegue perder mais. E o nosso interesse é perder, além da água, tem que perder o sódio. Né? Mas, assim, então, pra UF mesmo, a gente sabe que tem esse trabalho com menos readmissão hospitalar, a gente tem o melhor controle de peso, tem essa maior retirada de sódio, isso de fato é um fato. Porém, até o momento, a gente é casos refratários. Mas por que que a gente é assim? Não vai dializar? O que que custa? Tem certeza que você não vai dializar? Por que que é só pra casos refratários? Pelo dialitrauma. Tá, gente? A gente não dializa, a gente não é chato, a gente não dializa porque a gente não quer, porque a gente está com preguiça. É porque a gente tem perda de substâncias vitais na diálise. É uma circulação extracorpórea, não é tranquilo dializar. Não é tranquilo dializar. Você perde tudo de bom que você tem, tá? Você perde calor, você perde fósforo, você perde magnésio, você perde glicose, você tem que passar um catéter. É, não é fácil, tá? Então, é por isso que a gente deixa ainda pra casos refratários e a gente tem que tentar melhorar a nossa terapia diurética, tá? E aí, só pra terminar, alguns marcadores de terapia efetiva têm falado bastante sobre o aumento do hematócrito como um alvo a ser atingido. Você aumentar 3% do hematócrito, não vou comentar novamente sobre se a gente confia no nosso laboratório ou não, mas podemos tentar, os trabalhos da cardiologia atualmente falam bastante nesse guia terapêutico, descongestionamos, temos um aumento de hematócrito de 3%, o paciente desinchou, talvez estamos indo pelo caminho certo. A queda do BNP, do pró-BNP, talvez ter aquele basal no início da admissão hospitalar e você ir vendo se aquilo caiu. Você aumentar a albumina e os trabalhos que colocam isso aumentam a 0,1 de albumina. Sinceramente, assim, bem, bem, acho isso aqui bem, assim, pouco valorizável, né? Você não ter albuminura e correção da hiponatremia, tá? E por último, gente, auto-hospitalar após uma ira é alta com retorno na nefro, tá? Porque a maioria dos pacientes que fizeram ira, eles vão ter um mecanismo adaptativo e vão se recuperar. Talvez até de uma forma tardia. Acima de 7 dias, a gente já não chama de ira. Entre 7 a 90 dias, a gente chama de doença renal aguda. O paciente fica em recuperação até 90 dias. E quando não recupera em 90 dias, aí sim a gente chama de doença renal crônica. Então, a gente precisa checar se isso aqui ocorreu, se os mecanismos adaptativos de fato aconteceram, tá? E a gente sabe que alguém que já fez uma ira tem 24 vezes mais chances de virar um renal crônico no futuro. Uma irazinha aleatória, coisa pouca. Se você fez uma ira, você tem 24 vezes chances maior do que alguém que nunca fez de virar um renal crônico, à toa. Então, era isso. As mensagens finais, ira não significa sempre retirar diurético, a piora da creatinina pode não ser tão ruim assim, uma piora pequena, tá gente? 0,3 a 0,5, ir com calma e vendo se o paciente não está séptico associado, se não entrou outras coisas de nefrotóxicos associados. A gente sempre tentar fazer uma dose boa de furosemida, duas vezes e meia a dose VO que o paciente usava e fazer isso de forma EV. Tanto faz, bolos ou intermitente. Talvez a gente começar a usar mais o sódio urinário para avaliar essa resposta em conjunto com o débito urinário. Quando a gente pensar em resistência diurética, tem que fazer o bloqueio sequencial, o polêmico aí salgadão que a gente precisa, né, pensar. A UF isolada é a última opção e alta hospitalar após a ira é uma alta com retorno na nefro. Tá bom? É isso. Obrigada. Aplausos 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 Aplausos